Pula-me aqui na pista do Sevilla hoje, fazer um rolê, eu, Alex e o Douglas, dar umas manobrinhas aí nessa manhã nublada e é nóis! ... ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí